Amados irmãos, amadas irmãs, nós vimos como Deus hoje necessita de intercessores. Deus quer salvar os justos, mesmo aqueles que hoje se encontram em uma situação inadequada. Deus precisa de intercessores, pessoas que conheçam seu coração, íntimos dele, que conhecem os seus caminhos, que conhecem sua vontade, que conhecem sua palavra e que intercedam de acordo com esses princípios. Quando Deus revelou para Abraão o que ele iria fazer com Sodoma e Gomorra, Abraão logo sentiu que precisava interceder. Ele compreendeu, então quando aqueles dois anjos foram embora, Abraão não foi embora. Ele ficou ali junto com o Senhor e começou a interceder. Ele perguntou ao Senhor, destruirás o justo com o ímpio? Daí ele disse assim, destruirás ainda assim, não pouparás o lugar por amor dos cinquenta justos que nelas se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio? Como se o justo fosse igual ao ímpio? Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Ele conhecia Deus como juiz de toda a terra, mas um juiz justo. Ele diz, Deus, você vai matar o justo com o ímpio? Então, você pode ver, ele sabia como interceder. Então, o Senhor disse para ele no versículo 26, se eu achar em Sodoma cinquenta justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Mas Abraão não ficou satisfeito com isso. Não ficou satisfeito. Então, nós podemos ver aqui, que ele continuou. Diz assim, eis que me atrevo a falar ao Senhor. Eu que sou pó e cinza. Aqui está outro princípio. Atrever a falar com o Senhor, mesmo sabendo que somos pó e cinza. Isso mostra o quê? Que a intercessão, que na intercessão precisamos ser fortes. Mas dentro dos princípios de Deus. Ter coragem de falar ao Senhor. Diz na hipótese, faltarem cinco para cinquenta justos? Destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, não a destruirei. Se eu achar ali, quarenta e cinco. Disse-lhe ainda mais Abraão, se porventura houver ali quarenta. Respondeu, não o farei por amor dos quarenta. Você pode ver, essa intercessão de Abraão foi uma intercessão gradativa. Ele começou com um número e foi diminuindo. Ele foi diminuindo. Porque à medida que ele falava, ele sentia, eu preciso pedir um pouco mais. Daí, versículo trinta. Insistiu. Olha só. Na intercessão, nós precisamos de insistência. Precisamos insistir. Não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali trinta. Quando ele diz, não se ire o Senhor, é porque ele foi atrevido, entendeu? Respondeu o Senhor, não o farei, se o encontrar ali trinta. Continuou Abraão. Olha só. Continuação. Intercessão necessita de continuação. Eis que me atrevi a falar ao Senhor. Olha só. Eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali vinte, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos vinte. Disse ainda Abraão, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali dez. Respondeu o Senhor, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos dez. Você pode ver que Abraão, ele foi orando, intercedendo. E à medida que ia intercedendo, ele foi cada vez mais ganhando coragem. Ele insistiu, ele se atreveu, porque ele conhecia o coração de Deus. E ele parou nos dez. Por quê? Porque aos olhos de Abraão tinha, eu estou supondo, entende irmãos? Tinha. Ele calculou. Tem Ló e sua esposa, dois. Duas filhas, quatro. Genro das filhas, seis. E os pais dos genros, mais quatro, dez. Pelo menos isso deve haver. Isso aqui é o que vários estudiosos, eles mencionam. Provavelmente esta foi a razão pelo qual Abraão pediu dez. Porque para Abraão diz assim, ele está lá, ele deve ter pregado para alguém. Pelo menos as pessoas mais íntimas de Abraão, de Ló, aliás, as pessoas mais íntimas de Ló, devem ter se convertido. Então, dez é um número muito seguro. Por isso que ele parou ali. Olha o versículo 33, continuando na questão da intercessão. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. E aqui, olha só, aqui nos conta como é a história da intercessão e da nossa comunhão com Deus. 33. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor. Numa oração, nós temos comunhão com Deus, temos aqui um diálogo. Nós falamos e Deus fala conosco. É isso que deve haver na oração. E aí, preste atenção. Somente quando Deus para de falar e Deus se retira, é que nós devemos voltar para o nosso lugar. O que geralmente acontece é diferente. Nós falamos para Deus, não deixamos Deus falar. Depois de nós falamos, nós já vamos embora. Por isso, podemos ver como necessitamos aprender a intercessão. Hoje, Deus necessita de intercessores. Isso é algo muito, muito importante. Deus precisa de intercessores. E em Gênesis 19, nos versículos 27 a 29, temos o seguinte. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da Campina e viu que da terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha. Preste atenção ao versículo 29. Antes, podemos ver no versículo 27. Vemos Abraão levantando de madrugada. Foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, porque ele queria saber o resultado da sua intercessão. E o versículo 29 diz, Ao tempo que destruía as cidades da Campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Preste atenção aqui, amados irmãos, algo de grande importância. Aqui diz, aqui não diz, que lembrou-se Deus de Ló. Aqui diz, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló. Olha só, esse é o princípio da intercessão. Porque nós oramos, Deus age. A nossa oração abre o caminho para Deus salvar. Apesar de Abraão estar intercedendo pela cidade de Sodoma, quando ele estava falando dos justos. Na verdade, Deus compreendeu perfeitamente que Abraão estava intercedendo por Ló. E ele salvou Ló e sua casa. Mas, por causa das condições que nós já falamos anteriormente, só Ló permaneceu. Que possamos aprender essa lição e ver o valor da intercessão. Aqui, nós terminamos essa série de pequenas mensagens sobre a questão da nossa preparação para a volta do Senhor sobre o tempo do fim. E aí Obrigado.